A audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que hoje debate o plano diretor de Belo Horizonte, um assunto municipal, mas que como vai acabar impactando outras cidades da região metropolitana, ele foi trazido aqui para o Parlamento Mineiro. Você pode continuar acompanhando a transmissão desta reunião na internet, no site da Assembleia. E neste momento foi aberto, aqui no plenário, a reunião extraordinária desta manhã de terça-feira. E a ata vai ser lida agora. ...da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura, em 14 de novembro de 2018, a presidência dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rogério Correia, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental. O presidente declara aberta a reunião. A deputada Geisa Teixeira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Rogério Correia, primeiro secretário, lera a correspondência constante das propostas de ação legislativa de números 225 a 301 barra 2018 e dos ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 5.440 e 5.458 barra 2018. Os requerimentos números 11.626 a 11.632 barra 2018. Os requerimentos ordinários números 3.294, 3.303 a 3.306, 3.312 e 3.320 barra 2018. E comunicações das comissões da pessoa com deficiência de esporte do trabalho e de segurança pública. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Archbesti, proferem discurso os deputados Felipe Etiet e Rogério Correia. Não havendo outros oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, nos requerimentos de números 11.630 a 11.632 barra 2018, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários 3.312, 3.320 a 3.306 barra 2018. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinárias de terça-feira, dia 20, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre elas manifeste, doa por aprovada. Nos termos de edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em torno único do veto total à proposição de lei 24031, que dá denominação à ponte do Rio São Francisco. A presidência solicita ao senhor primeiro-secretário a proceder à recomposição de quórum. Chamada dos senhores deputados. Adalclever Lopes. Isso aqui é difícil. Lafayette Andrada, presente. Dalmo Ribeiro. Inácio Franco, presente. Rogério Corrêa, presente. Alencar da Silveira Júnior. Arlen Santiago. Agostinho Patrus Filho. André Quintão, presente. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes. Presente. Presente. Antônio Jorge. Antônio Leirinho. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva, presente. Bonifácio Mourão. Bosco, presente. Braulio Brás. Cabo Júlio, presente. Carlos Henrique. Carlos Pimenta, presente. Cássio Soares. Celinho do Citrocel, presente. Celise Laviola, presente. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Dilson Melo, presente. Dirceu Ribeiro. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir, presente. Elismar Prado. Emidinho Madeira. Emidinho Madeira. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar Oliveira, presente. Fábio Avelar Oliveira, presente. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. Fred Costa. Geisa Teixeira, presente. Gil Pereira. Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco. Gustavo Corrêa. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Magalhães. Magalhães. presente. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Elita Arquínio. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa, Isauro Calais, Ivair Nogueira, presente, João Leite, João Magalhães, presente, Irã Barbosa, presente, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, presente, Leonidio Bolsas, Leonidio Bolsas, presente, Luiz Humberto Carneiro, presente, Marília Campos, presente, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Anselmo José Domingos, presente, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Nozinho, Carlos Henrique, presente, Nozinho, Paulo Guedes, presente, Ricardo Faria, Sargento Rodrigues, presente, Roberto Andrade, Rosângela Reis, presente, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Tiago Ulisses, Tito Torres, Tony Carlos, Ulisses Gomes, Vanderlei Miranda, segunda chamada. Vai começar então a segunda chamada para a recomposição de quórum. O presidente da reunião determinou que o secretário fizesse a chamada de todos os 77 deputados pelo nome. Isso acontece por duas vezes. E a ideia é justamente verificar se há o número necessário de deputados para discutir ao votar um projeto. Lembrando que o quórum para discussão são de 26 deputados, um terço da Assembleia. E o quórum para votação é de 39 deputados, a maioria. Não havendo quórum para votar um projeto, ou mesmo para que haja essa discussão, o presidente pode aguardar até que haja um quórum, para isso suspendendo a reunião. Vamos acompanhar o restante da chamada. Antônio Jorge. Antônio Lerim. Não é bom que dá uma... Bonifácio Mourão. Tito Torres. Tito Torres. Presente. Braulio Brás. Presente. Antônio Lerim. Bonifácio Mourão. Cássio. Cássio Soares. Gustavo Santana. Presente. Dalmo... Dalmo Ribeiro. Presente. Cássio Soares. Está indo, está indo. Coronel Piscinini. Cássio Soares, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Tem mais nossos aí, não? Cristiano. Dirceu Ribeiro. Douglas Melo. Gustavo, pergunta aquela moça, lá, lá, quantos tem, lá, que dê a presença? Eu não sei. Ah, 45, é o que é sinal que tem. Ok. Dirceu Ribeiro. Douglas Melo. Vanderlei Miranda. Presente. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Estava aí. Doutor Jean Freire. Doutor Wilson Batista. Elismar Prado. Elismar Prado. Emidinho Madeira. Fabiano Tolentino. Presente. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 19, 21, 23. Então vai dar. Gil Pereira. 39, André. Tem que botar eles aqui agora. Glaycon Franco. Inácio Franco. Já está marcado, Inácio. Você já está aqui. Gustavo Correia. Gustavo Valadares. Gustavo Camarada. Elita Arquínio. Elita Arquínio. Isauro Calais. Bonifácio Mourão. Presente. João Leite. João Leite. João Leite estava aí. João Leite. João Vitor Xavier. Já. Já. João Leite. Presente. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Sávio Souza Cruz. Tadeu Martins Leite. Tiago Cota. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Obrigada. Sr. Presidente, nós temos 41 deputados em plenário. A presidência constata que há coro para a votação, portanto, em discussão. Não há oradores inscritos, sem cesse a discussão, a presidência vai iniciar o processo de votação. E, para tanto, pede a senhoras e senhores deputados que, ao toque da campainha, dentro de um prazo de 30 segundos, deverão fazer o seu registro biométrico no terminal, votando sim, não ou branco, observando no visor do próprio posto de votação, se o seu voto foi computado. A presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um posto de votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando a segunda chamada de votação em relação a um veto a um projeto de lei do ex-deputado Durval Ângelo. A proposta, ela tinha por objetivo dar o nome de Grande Sertão Veredas, em homenagem ao nosso escritor mineiro Guimarães Rosa, a uma ponte sobre o rio São Francisco. Mas essa ponte ainda não foi construída e o governador vetou, então, a proposição. Meu voto é sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente Regis, meu voto sim. Meu voto é sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, registre aí meu voto sim, por favor. Presidente, meu voto sim, por favor. Já deu, já deu. Vou pegar o Irã ali. Não, faltam três. Faltam quantos? O presidente Adalclever. Presidente Adalclever Lopes, por gentileza. Enquanto faz a, computa-se os votos, eu gostaria de chamar a atenção para um fato, que hoje nós estamos... Presidente, computar meu voto sim. Só um minutinho, deputado Cássio, nós estamos em processo, só para finalizar o processo de votação. Deputado Irã Barbosa e deputado Jean, deputado Fred Costa, deputado João Leite, portanto, Irã, já computei, portanto, está... Está... 41 votos sim. 41 votos sim. Está mantido o veto. Presidente, se me permite um minuto. Questão de ordem, deputado Carlos Pimenta. É só para chamar a atenção, esse projeto, nós estamos votando um projeto, votando um veto, mantendo um veto do governador, num projeto que passou batido pela casa. Não sei quem, mas denominou uma ponte que não existe. A denominação de uma ponte, sobre o Rio São Francisco, ligando São Francisco a Pintópolis, a ponte não existe nem no papel. Isso é uma vergonha para casa. Passar pelas comissões de fiscalização financeira, de administração de tudo, vai para o governador, o governador acertadamente veta, e nós temos que confirmar o veto de uma bobagem que nós fizemos, para não falar um palavrão, denominando uma ponte que não existe. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 305, 2015, que dispõe sobre a criação do selo azul de controle de redução do consumo de água potável para os municípios do Estado de Minas Gerais. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade e, na ausência do relator, o projeto deixa de ser apreciado. Votação em primeiro turno do projeto de lei 4.267, 2017, do deputado Cábio Júlio, que dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e das outras providências. Comissão de justiça pela constitucionalidade. Comissão de trabalho pela aprovação do projeto na forma do substitutivo. Em votação, o substitutivo número 1 salve emendas. Em votação, o substitutivo número 1 salve emendas. O que é 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 o que para dar a norma jurídica, de como ela vai se organizar, como ela vai se gerir. Votaram sim. 39 senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a votação às emendas 1 a 3, comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a votação pela rejeição. A presidência vai submeter a votação pela rejeição. A presidência vai se apresentar ao Léo. Viva! 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 Segunda chamada de votação, hein, votação? Você está acompanhando a votação de algumas emendas a este projeto do Socorro Mútuo e ele determina que a proposição, que essa forma associativa não pode ser considerada seguro empresarial, porque não segue o regime jurídico aplicado às seguradoras e também prevê que os associados devem contribuir com cotas necessárias para as despesas de administração e essa cota tem que ser mensal. Sra. Presidente, registra o voto não. Vamos todos! Vamos todos! Vamos todos! Vamos todos! Viva! 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 A presidência anunciou o resultado. Foram 32 votos não. Mais deputado João Leite e Lafayette com os deputados em comissão. Portanto, está... Está rejeitadas as emendas. 1 a 3. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei 305-2015 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a criação do silo azul de controle de redução do consumo de água potável para os municípios do Estado de Minas Gerais. Condição de justiça pela constitucionalidade. Em votação, substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Commenta os senhores mais fortes? Vamos todos! Vamos todos! Vamos todos! Vamos. Amém. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha então a votação deste projeto que ganhou um novo texto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então o que passa a dispor esse projeto? Os municípios que conseguirem reduzir o consumo de água e também essas perdas nos sistemas de abastecimento ganharão um selo azul. Esse selo vai reconhecer a eficiência do sistema de abastecimento de água, do uso racional, além de apontar esse município como amigo da natureza e da preservação da vida. Votaram sim 35 senhores deputados, mais 6 deputados em comissão, não houve não nem branco, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Deputado Lafayette e deputado Vanderlei Miranda, ok, voto sim. Votação em primeiro turno do projeto de lei 4.353, barra 2017, do deputado Leonidio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Cajuru o trecho que especifica comissão de justiça pela constitucionalidade, transporte e administração na forma do substitutivo número 1. A presidência vai submeter a votação o substitutivo número 1 em votação. A presidência vai submeter a votação o substitutivo número 1 em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação? Este projeto do deputado Leonidio Bolsas propõe que o Poder Executivo, que o Governo do Estado, doe um trecho de 2 quilômetros ali no município de Carmo do Cajuru para a Prefeitura. A ideia do Poder Municipal é construir um portal turístico de aproximadamente 100 metros quadrados na entrada da cidade. Se essa área doada não for feita, não for construído o portal em cinco anos, precisa voltar ao patrimônio do Estado. votaram sim 35 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, cinco deputados em comissão, portanto está aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei 4.392, 2017, do deputado Paulo Guedes. Comissão de Justiça, que acrescenta ao dispositivo de lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e Dene e da outras providências. Justiça conclui pela constitucionalidade, assuntos municipais, pela aprovação na forma do substitutivo. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. A presidência vai submeter à segunda chamada de votação. Em votação. A ideia deste projeto do deputado Paulo Guedes é ampliar a área de abrangência do IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Com isso, outros municípios seriam incluídos, como Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco e Natalândia, todos ali na região noroeste do Estado. Votaram, sim, 36 senhoras e senhores deputados, 5 deputados em comissão, não houve não nem branco, mas, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno único do projeto de lei 5.367, 2018, do governador do Estado, que autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento fiscal do Estado a favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Comissão de fiscalização pela aprovação do substituto do projeto com a emenda número 1. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto salve-emendas. Em votação, a emenda... O projeto salve-emendas. O projeto salve-emendas. Segunda chamada de votação, hein, votação. Este projeto do governador do Estado autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas. Esse crédito seria aí até de 15 milhões de reais. Segundo o governador, estes recursos seriam destinados a cobrir despesas de pessoal e com encargos sociais. E a origem desse dinheiro seria do próprio regime da Previdência Social dos servidores do TCE. Votaram, sim, 33, senhoras e senhores deputados. Com o deputado Tito Torres, 34. Com os deputados em comissão, que são cinco. Portanto, está aprovado. Em votação, a emenda número um comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria ao processo de votação. Em votação. Com o deputado Tito Torres, 35, senhoras e senhores deputados. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esta emenda ao projeto do governador é apenas para adequar algumas normas técnicas a esse projeto que autoriza, portanto, a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do TCE de até 15 milhões de reais. Votaram, sim, 37, senhoras e senhores deputados. Mais as presenças do deputado Jean Freire e Marília Campos, portanto, está aprovada a emenda número um. Discussão em turno único do projeto de lei. 5.392 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Comissão de Fiscalização opina pela aprovação. Em discussão. Não há oradores inscritos. Em certo, sem discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Pede a senhoras e senhores deputados que tomem seus lugares. Em votação. Pede a senhoras e senhores deputados que tomem seus lugares. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto também é do governador do Estado e também autoriza a abertura de crédito suplementar, mas desta vez para a Defensoria Pública de Minas. O valor é de até 46.822 reais. E este dinheiro seria para atender despesas correntes. E usando como fonte de recurso o dinheiro para abrir isso daí, viria do saldo financeiro, da receita de convênios, acordos e ajustes provenientes da União e suas entidades. Obrigada. 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 Votaram, sim, 35 senhoras e senhores deputados, mais a presença, deputado Bosco, deputado Braulio, deputado Cássio, Cássio Soares, Marília Campos, já computei, deputado Ivair Nogueira e doutor Jean. Deputado Braulio, portanto, está aprovado. Discussão em turno único do projeto de lei 3.254-2016, do deputado Celinho do Citroocel, que dispõe sobre a Semana Estadual dos Trabalhadores. Justiça, pela constitucionalidade, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. A presidência torna sem efeito a votação e vai renovar a votação o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando a segunda chamada deste projeto do deputado Celinho do Citroocel, que cria a Semana Estadual dos Trabalhadores, que será comemorada anualmente na semana do dia 28 de abril ao dia 1º de maio. Lembrando que Celinho tem uma longa história, uma trajetória aí nos sindicatos de trabalhadores do Vale do Aço. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Está aprovado o substitutivo, salvo emendas. A presidência vai submeter à votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai submeter à votação a emenda número 1, salvo emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam uma emenda ao projeto do deputado Celinho do Citroocel, que na verdade é só para adequar algumas normas técnicas a este projeto, que cria a semana do dia 28 de abril ao dia 1º de maio. Será a Semana Estadual dos Trabalhadores. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em turno único do projeto de lei 5.203, 2018, da deputada Marília Campos, que institui o dia estadual de combate ao feminicídio. Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Comissão de Direitos Humanos e Direitos da Mulher, com aprovação na forma do substitutivo. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Agora os deputados votam em turno único o projeto de lei da deputada Marília Campos, que institui o dia estadual de combate ao feminicídio. A ideia da deputada, autora do projeto, é que o dia estadual de combate ao feminicídio, 23 de agosto, o poder público possa promover, especialmente nas escolas públicas, debates, seminários e outros eventos relacionados com o combate ao feminicídio. votaram, sim, 37 senhoras e senhores deputados. Com a presença do deputado João Magalhães e Dilson Mello, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 2.882-2015, do governador do Estado, que aprova o plano estadual de educação e da outras providências. Comissão de Educação, pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1 em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado João Leite. Deputada Celise, logo, desculpa, deputado João Leite. Deputada Celise Laviola, para encaminhar. Eu gostaria de dizer, como relatora do plano, no primeiro e no segundo turno, também como presidente da Comissão de Educação, que a nossa comissão trabalhou muito nesse plano, para que nós tivéssemos um plano que realmente pudesse ser aplicado, pudesse atender a todas as pessoas, pudesse ser utilizado de fato, e não ficasse só no papel, foi um trabalho muito árduo. Nós tentamos preservar todos nesse plano, mas nós fizemos um trabalho muito grande também, para que as famílias fossem preservadas, os direitos das famílias fossem reservados a elas, e não coubesse o que cabe à família, à área da educação. Então, foi um trabalho muito duro, muito difícil, completo. Tivemos o auxílio de vários parlamentares aqui, que foram muito importantes nesse procedimento. Então, eu gostaria de dizer que a gente encaminha pela aprovação, e que esse substitutivo em segundo turno é somente para ajustes de legislação. Então, eu encaminho pelo voto sim. A presidência vai colocar em votação. Portanto, pede a senhora, os senhores deputados, que tomem os seus lugares. Em votação. Nós estamos votando o substitutivo número um. Aplausos. Só pedir às senhoras e senhores deputados que declaração de voto somente ao final do processo de votação. A presidência vai submeter ao processo de votação, em votação. Segunda chamada de votação. Agora os deputados votam em segundo turno o projeto de lei do governador Fernando Pimentel que aprova o plano estadual de educação e da outras providências. O plano tem vigência de 10 anos a contar da data de sua publicação e se tornou necessário a partir da aprovação do plano nacional de educação em 2014 que é válido até 2024. Esse plano nacional exige que estados e municípios elaborem planos correspondentes ou promovam adequações naqueles em vigor. já foi a segunda? Presidente mentileza considerar o meu voto sim considerar o voto sim do deputado Busco 44 sim não houve não nem branco portanto está aprovado questão de ordem Obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados finalmente depois de três anos e meio nós concluímos o plano estadual de educação foram três anos e meio em que essa casa se debruçou de maneira árdua sobre cada disposto nessa lei e finalmente chegamos a vitória das famílias mineiras porque o plano estadual de educação não contempla nenhum artigo com a ideologia de gênero a meta 21 do plano estadual de educação foi totalmente retirada e Minas Gerais está livre por 10 anos da ideologia de gênero isso foi um compromisso do nosso mandato isso foi um compromisso com os 94 mil mineiros que nos trouxeram novamente a assembleia legislativa e Minas Gerais vive hoje totalmente livre com as famílias resguardadas com as crianças resguardadas com a juventude resguardada da maldita da nefasta ideologia de gênero parabéns a todos os colegas parabéns a Minas Gerais parabéns porque o plano estadual de educação é o plano estadual das famílias mineiras muito obrigado presidente discussão em segundo turno do projeto de lei 3.730.2016 o deputado Sargento Rodrigues a presidência o projeto dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no estado comissão de segurança pela aprovação do projeto a presidência vai colocar em discussão não há oradores inscritos e encerra-se a discussão a presidência vai submeter ao processo de votação em votação Vamos todos! Segunda chamada de votação, em votação. Os deputados agora votam o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. O projeto determina que a PM manterá banco de dados com os registros dos dados pessoais e, de acordo com a justificativa da matéria, tem ocorrido um aumento alarmante da atuação de indivíduos nas ruas do Estado, que, passando-se por guardadores de veículos, praticam vários delitos. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Quero só esclarecer que, neste caso, a presidência vai fazer uma exceção. O deputado Lafayette Andrada vai explicar o motivo da exceção, porque, para votar o projeto, tem que ter a presença do deputado. Portanto, o deputado está em uma missão pela Assembleia Legislativa. Deputado Lafayette Andrada. Sr. Presidente, para encaminhar, esse projeto de lei 48 e 28 dos filhos afastados é de autoria do deputado Antônio Jorge, que não está presente e pediu que registrasse sua ausência porque está em missão oficial da Assembleia. Da mesma forma, quero registrar aqui a ausência do deputado Dirceu Ribeiro de Ubar, que houve um acidente na estrada, está chovendo hoje, e ele está preso na rodovia, não conseguiu chegar a tempo, mas pediu que registrasse o seu voto e a sua luta favorável a esse projeto. Sr. Presidente, de maneira muito sintética, eu queria dizer o seguinte, que a política de combate à rancenise que perdurou durante muitos anos no Brasil tinha como diretrizes o isolamento das pessoas com rancenise nos sanatórios e deprosários, mas não se resumia aos doentes. Os doentes, por determinação legal, também eram afastados compulsoriamente os seus filhos, inclusive os recém-nascidos, e todos eles permaneciam sob o controle do Estado. Somente em 2007, o governo federal reconheceu violação de direitos humanos decorrente dessas ações institucionais e legais que resultaram na segregação compulsória dos doentes e instituiu uma medida idenizatória em benefício aos ex-portadores de rancenise submetido à política de isolamento compulsório. Em 1949, que vigorou até 1968, dispunha sobre normas de proflexia de lepra, e ela instituía o isolamento compulsório dos doentes contagiados e, simultaneamente, fixou entre as suas prescrições que todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsoriamente e imediatamente afastado da convivência com os pais. Esse projeto de lei visa restaurar essa injustiça que foi feita com os filhos separados dos rancenise e acho que todos nós, deputados, deveríamos votar a favor, porque não só de injustiça, mas também a redenção de todo o grupo de pessoas. Portanto, senhor presidente, peço o voto favorável e justifico aqui a ausência do autor, deputado Antônio Jorge, e também o deputado Disseu Ribeiro, que não conseguiu comparecer à sessão, mas que lutou muito pela sua aprovação. Encaminhado pelo deputado Lafayette Andrada, a presidência encerra a discussão e vai submeter à votação o substitutivo número 1. A presidência pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. . Segunda chamada de votação, hein, votação. Os deputados votam agora em segundo turno o projeto de lei do deputado Antônio Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com ranceníase. Aprovado com alterações em primeiro turno, o projeto dispõe sobre o pagamento de indenizações aos filhos separados de pais com ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, como forma de reparação material aos danos causados a essas pessoas. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovado. Aprovado com ex-presidente, a presidência do Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com ranceníase. Aprovado com ex-presidente, a presidência do Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de deficiência. do projeto de lei 4.872, 2017, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa percentual da revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores. O quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2017, fiscalização pela aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai se submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação? Os deputados votam agora em segundo turno o projeto de lei de autoria do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Minas Gerais, referente ao ano de 2017. O projeto fixa em 4,08% o percentual da revisão anual dos vencimentos. Votaram sim. 41 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei. Deputado Amarília Campos, sim. Deputado... Jean Freire, sim. Deputado Amarília Campos, sim. Acabei de anunciar. Acabei de anunciar. Não, e o doutor Jean? Discussão em segundo turno do projeto de lei. 4.873, 2017, do Tribunal de Justiça, que concede revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 da Outras Providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Pede a senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. Acomissão. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno o projeto de lei do Tribunal de Justiça, que fixa em 3,2% o índice de revisão para os servidores da instituição retroativa a maio do ano passado. A revisão também é referente ao ano de 2017. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.931 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos do Tribunal de Contas. Comissão de fiscalização pela aprovação. Deputado Duarte Bessi já foi registrado sim. Portanto, em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto. Em votação. Deputado Duarte Bessi já foi registrado sim. 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 Agora os parlamentares votam em segundo turno o projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente a 2018. A proposta reajusta em 2,95% os vencimentos e proventos dos servidores da instituição. Botaram sim 47, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5, 429 do Governador do Estado que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior à Universidade do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Comissão de fiscalização pela aprovação com a emenda número 1. A presidência vai colocar em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai submeter à votação o projeto de salva-emenda. Em votação, a emenda número 1, o projeto de salva-emendas. Em votação. Em votação. Amém. Agora os deputados votam em segundo turno o projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações associadas à UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. A dívida a ser assumida está estimada em R$ 100,7 milhões, o que corresponde ao passivo de seis fundações de ensino superior da UENG, cujas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica foram absorvidas pela Universidade. Votaram sim, 43 senhoras, senhores deputados, não houve não nem branco. Está, portanto, aprovado. Em votação, a emenda número um comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. No projeto anterior, o deputado Carlos Henrique, para colocar o voto, que a presidência não ouviu, mas o deputado Carlos Henrique votou sim. A segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados estão votando uma emenda ao projeto de lei do governador de Estado, que tramita em segundo turno, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das instituições, das fundações associadas à UENG. Essa emenda apenas faz adequações à norma técnica do texto legislativo. Votaram sim, 43 senhoras, senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.452.2018. Eu voto sim. No último projeto anterior. Senhor, desculpa, o som está alto, eu acabei não ouvindo o deputado Gustavo Valadares na votação anterior. Para encaminhar, deputado Duarte Bestia. Presidente, é muito rápido, além de encaminhar o voto favorável, eu queria saudar aqui as caravanas do interior, que estão aqui na Assembleia e vieram manifestar quanto ao atraso, não pagamento do Fundeb pelo governo às prefeituras. Muitos servidores da educação estão com as escolas totalmente paralisadas, estão aqui esperando e contando com o nosso apoio. Nós queremos também manifestar o nosso apoio às caravanas que vieram do interior em busca do apoio ao pagamento do Fundeb às prefeituras do Estado. Encaminhamos também o voto favorável. Obrigado, presidente. A presidência, portanto, encerra a discussão e vai colocar em votação o projeto 5.452. Pede a senhora, senhores deputados, que tome os seus lugares. Sem votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora em segundo turno o projeto de lei de autoria da mesa da Assembleia, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, referente a 2018. Determina-se um reajuste de 2,68% aos vencimentos básicos dos servidores da instituição. Botaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve não, nem branco. Presente, Gustavo Santana Sim. Deputado Santana Sim, 43 votos. Está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 774, 2015, do deputado Gilberto Abramo. Estabelece condições para instituições particulares do ensino fundamental e médio e superior do Estado de Minas Gerais. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Comissão de Educação, pela aprovação. A presidência coloca em discussão. Não há oradores inscritos sem ser aceita discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Não há oradores inscritos sem ser aceita discussão. 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 Agora os deputados votam em primeiro turno o substitutivo ao projeto de lei do deputado Gilberto Abramo, que assegura aos alunos inadimplentes da rede particular o direito de participar das cerimônias de formatura e de receber o diploma. O substitutivo muda a redação do texto de modo que nas instituições integrantes do sistema estadual de ensino ficam asseguradas ao estudante inadimplente o recebimento do diploma de conclusão de curso e dos demais documentos escolares e a participação nas cerimônias de colação de grau. Presidente, voto sim, presidente. Voto sim. O deputado Fábio Cheren, sim. Portanto, 38 senhores deputados, mais a presença do presidente, não houve não nem branco, está aprovado. Em votação, as emendas. Número 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. O deputado Fábio Cheren, sim. Em votação. O deputado Fábio Cheren, sim. O deputado Fábio Cheren, sim. O deputado Fábio Cheren. Segunda chamada de votação, hein, votação? Os deputados votam agora em primeiro turno as emendas número 1 e 2 ao projeto de lei de deputados Gilberto Abramo, que estabelece condições para instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior de Minas Gerais. A emenda número 1 tem por objetivo esclarecer que as regras valem para instituições privadas integrantes do sistema estadual de ensino. E a emenda 2 acrescenta o artigo ao projeto que estabelece que as instituições de ensino deverão informar previamente aos estudantes em débito sobre a inclusão de informações negativas sobre ele em bancos de dados e cadastro de consumidores. Votaram sim, 37 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, deputado Carlos Fulho 38, deputado Lafayette 39, portanto está, Emidinho Madeira, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.968.2016, do deputado Rogério Corrêa. Para encaminhar, deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, serei breve, rápido, senhores e senhoras deputadas, mas eu tenho certeza que o que eu farei aqui será feito em nome da Assembleia Legislativa como um todo. Está ocorrendo agora, neste momento, um evento no estádio Mineirão, com mais de 7 mil alunos da rede pública de ensino do nosso estádio de Minas Gerais, um evento motivacional para esses alunos, chamado de CRI ou Impossível, com palestras motivacionais de diversos jovens e lideranças que criaram algo importante no nosso Estado. Eu queria parabenizar em nome da Guilhermina Abreu, dos embaixadores de Minas, do Zé Felipe, ex-proprietário da antiga cervejaria Walls, e o Henrique Chaves. Em nome deles, parabenizar a todos os idealizadores desse magnífico projeto que eu espero que seja feito agora anualmente. E também o Mineirão, que tem sido co-parceiro deles na produção desse evento. São 7 mil alunos da rede pública que estão lá agora participando desse evento durante todo o dia. Muito obrigado, presidente. A presidência esclarece que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Bonifácio Mourão, que receberam números 1 e 2 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188. Portanto, o projeto volta à Comissão de Educação e Fiscalização Financeira. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.019-2017, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a destinação do imóvel que trata a lei 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com a emenda número 1. Comissão de Administração, opina pela aprovação, com a emenda número 1. Em discussão, não há oradores inscritos. A presidência vai submeter ao processo de votação o projeto salve-emenda. Em votação. A presidência vai submeter ao processo de votação o projeto salve-emenda. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Os deputados votam agora em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a destinação de um imóvel no município Monte Alegre de Minas, que fica no Triângulo. Segundo o autor, o imóvel passa a destinar-se a projetos habitacionais e não mais a uma escola como era previsto no projeto anterior de 2016. Votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados. Está aprovado o projeto salve-emenda. Discussão em primeiro, em votação, a emenda. Número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Passo. Sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno uma emenda ao projeto de lei do deputado Luiz Humberto Carneiro que trata da doação de um imóvel no município de Monte Alegre de Minas no Triângulo. Essa emenda apenas adequa o texto à norma legislativa. Presidente, meu voto é sim. Eu voto sim nesse projeto, presidente. Deputado Gustavo Aladares, sim. 36, 37 com o deputado Gustavo Aladares. A presidência... Questão de ordem. Questão de ordem. Os deputados que estão em comissão não compõem coro ou não? Deputado Leonidio Bolsos, portanto, está aprovado. É questão de ordem, está resolvido. Porque tem dois deputados do nosso bloco que estão em comissão. Deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite. Eu acho que eles compõem coro para a votação. É, mas já deu a... Ótimo. Dependendo disso, a votação já alcançou o número. A presidência vai submeter a votação? O projeto de lei 4.041, 2017, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. E aí Obrigado. Segunda chamada de votação. É em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece como relevante interesse coletivo a importância social, econômica e a utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Votaram sim. Trinta e nove senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Associação em primeiro turno do projeto de lei 4.725 de 2017 do deputado Ulisses Gomes, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo de lei 13.138. A comissão de justiça pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Portanto, a presidência coloca em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. Na ausência do autor, a presidência deixa de submeter ao processo de votação. Discussão em turno único do projeto de lei 4.739 de 2017 do deputado Tito Torres, que dispõe, sob a desafetação de bem público, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de senador Firmino o trecho que especifica. Comissão de Justiça pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1. Comissão de Transporte e Administração opinam pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter à votação, o projeto salva emenda. A presidência coloca em votação. A presidência coloca em votação, o projeto salva emenda número 1 da Comissão de Justiça. Segunda chamada de votação, hein, votação. Neste momento, os parlamentares votam em primeiro turno o projeto de lei do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a mudança de destinação de um trecho de rodovia estadual e autoriza o Executivo a doar esse trecho à cidade de senador Firmino para instalação de via urbana. Votaram, sim, 37, senhoras e senhores deputados, com o deputado Dalmo, 38, e a presença do presidente, portanto, está aprovado o projeto salva emendas. Discussão em primeiro turno. Desculpa. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. A presidência vai submeter ao processo de votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda ao projeto de lei do deputado Tito Torres, que tramita em primeiro turno, que corrige questões técnicas no texto legislativo da proposta. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.256, 2018, do deputado Ivair Nogueira, que concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 20.005, de 3 de janeiro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Comissão de Administração, opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem ser a discussão. A presidência vai se submeter ao processo de votação. Nós vamos votar o substitutivo número 1, em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Ivair Nogueira que concede novo prazo de cinco anos ao município de Machado para a realização de obras. Obrigado. 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 Presidente, voto sim. Já justificando, presidente, que eu tenho chegado atrasada as votações, porque eu estou ali conversando com o presidente da Federação Mineira de Tênis, meu amigo François, que foi, inclusive, responsável por trazer o maior evento do tênis no próximo ano, para a Uberlândia, terra do nosso querido Luiz Humberto, que é a Copa David de Tênis, um jogo entre Brasil e Bélgica. Então é por conta disso que eu estou ali atrás, chegando atrasado as votações. A excelência não chegou atrasada, chegou exatamente no momento. Muito obrigado. Voto sim do deputado Gustavo Valadares, 37. Deputado Emidinho, 38. A presença do presidente, 39. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.358, do deputado Ricardo Faria, que dá nova redação à ordem 103 do anexo da lei 12.995, de 30 de julho de 98, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou reversão dos imóveis que menciona. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência, portanto, deixa de submeter a apreciação pela ausência do autor. Declaração de voto, presidente? Para a declaração de voto, deputado Duarte Bechir. Ok. Presidente Odal Clever, senhoras e senhores deputados, hoje estamos vendo muitas caravanas que vieram do interior para, junto ao governo do Estado, à Secretaria, especialmente da Fazenda, solicitar todo o esforço que até aqui o governo não tem demonstrado quanto ao pagamento do Fundeb, ao envio da parcela do Fundeb aos municípios. E nós recebemos no nosso gabinete caravanas de muitas cidades. Eu queria destacar aqui a caravana de Medina. Esteve conosco, partilhou conosco os funcionários e o deputado do sentimento que paira lá em Medina e que tenho certeza que reflete em todo o nosso Estado. Inúmeras prefeituras estão sem aula nas suas escolas municipais pela falta de pagamento. E o que é mais preocupante é que o prefeito não pode, não deve, pela legislação, retirar recurso de outras contas para saudar débito com a educação. Porque, se lá na frente, o município receber esses valores que não estão sendo pagos hoje, ele não poderá desviá-los da educação para suprir obras como ele poderia fazê-lo agora de forma equivocada. Então, os prefeitos estão aí nesse sentimento de ver as suas escolas paralisadas. E eu digo aqui que não é só um problema lá do Vale, não é só um problema do Triângulo, é de todo o Estado, porque Cana Verde, bem próximo de Campo Belo e também Campo Belo, nós temos notícias que essas prefeituras estão, os servidores, em manifestações de paralisação total ou ainda uma paralisação média, ou seja, aquilo que nós chamamos de efeito tartaruga. O que perde são os alunos que veem a iminência de um ano letivo estar aí comprometido. Eu queria deixar aqui aos deputados do PT, ao deputado André Quintão, que hoje ainda exerce essa função de liderar aí o grupo, que converse com o governador, esse final de ano, e enviar todos os esforços para que a educação municipal, esse imenso Estado de Minas Gerais, de tanta diversidade, ele possa resgatar o pagamento dos servidores da educação, os professores da rede municipal, e os alunos possam, então, sonhar e finalizar o ano letivo sem o prejuízo do pagamento por parte do governo do Estado. Nós vimos, deputado Dano Genaro, que há pouco mais de dez dias os prefeitos estiveram em Belo Horizonte numa audiência com o governador eleito, Romeu Zema. E o governador eleito também afirmou aos prefeitos que não tem nenhum compromisso imediato com os prefeitos. Ou seja, o erro que hoje se realiza, o erro hoje que se materializa no Estado, de não transferir à prefeitura ou às prefeituras o que cabe a elas, o que é delas, o futuro governo também não se comprometeu. Eu fui prefeito do município de Campo Belo por quatro anos, sentimos na pele o que é uma dificuldade de estar à frente do município e o governo não honrar a sua parte, a sua efetiva participação, constitucional, legal, o sofrimento que é. Então, eu quero deixar registrado aqui. Hoje, a caravana de Medina esteve no nosso gabinete. Mandar um abraço a todos vocês de Medina. em nome de Medina, eu quero manifestar em nome de todos os municípios de Minas Gerais, pela falta de pagamento do governo, do envio da parcela constitucional do município, que tem realizado paralisações em muitas de nossas prefeituras. Fica aí o registro, o nosso sentimento, esperando que o governo possa se manifestar, corrigir esse erro, esse equívoco de reter dinheiro da prefeitura e as nossas crianças não fiquem sem as aulas e sem concluir o ano letivo. É o nosso registro. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Paulo Guedes. Senhor presidente, quero aqui agradecer aos colegas deputados e a vossa excelência pela aprovação, em primeiro turno, do projeto de lei 4.392, barra 2017, de nossa autoria, que acrescenta sete e nove municípios da região do noroeste de Minas à área mineira do IDENI. Essa medida é de fundamental importância, porque são municípios que têm as mesmas características do norte, do Jequitinhonha, que sofre com os efeitos da seca e que não estavam incluídos em programas de apoio pela Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e pelo IDENI. A partir da aprovação desse projeto, esses municípios vão ter acesso aos programas do Água para Todos, aos programas de apoio à agricultura familiar, entre outros programas importantes, que hoje é feito pelo IDENI e pela Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Por isso aqui, o nosso agradecimento aos deputados que votaram pela aprovação do mesmo e, com certeza, a região noroeste do Estado agradece a atenção de todos aqui. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Eu quero, na oportunidade, parabenizar minha colega Celise Laviola, deputada que comandou os trabalhos na Comissão de Educação, para que hoje nós pudéssemos aprovar aqui o Plano Estadual de Educação, que rege aí as diretrizes para os próximos dez anos na educação do nosso Estado. E dizer que essa luta, que durou mais de três anos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando o que foi a tendência no plano nacional, nós conseguimos dirimir qualquer dúvida ou pendências em relação à famigerada ideologia de gênero. que é aquela ideologia que diz que não tem menino nem menina, que cada um pode ser o que quiser e prega isso para a criança com cinco, seis, sete anos nas escolas. Infelizmente, mesmo com o plano aprovado em âmbito nacional, a gente assiste repetidas vezes alguns educadores, professores, que insistem em levar esse tipo de matéria para a sala de aula. Mas fica aqui o nosso repúdio a essa atitude, e eu quero parabenizar não só a deputada Celise, mas todos que contribuíram para que esse plano hoje fosse aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária.